Travessura Ah, é? Olha como que tá linda, colorida Bem ornamentada Lagazinho, vai ornamentando Bem, que nem a Lorraine fez com a Nutella Um pouquinho de cada Eu vou Bem gourmet, tá vendo? Aí, ó A gente só ataca as pelotas Isso aqui parece um reino Olá, galera do YouTube, eu sou o Rio Oliveira Oi, gente, eu sou o Rio Oliveira Estamos no meu canal Irmãos Oliveira E o vídeo de hoje é Roleta Misteriosa Pizza Doce Challenge Gente, olha tudo que tem nessa mesa E isso aqui, isso aqui, acabou de sumir, gente Vamos dividir, vamos dividir Eu não conto pra ninguém Pessoal, eu tô muito feliz Por gravar esse vídeo E lembrando que, se você quer mais vídeos assim Deixa o like nesse vídeo Faz o que eu mandei muito, muito like Explode o dedo aí E comenta qual o próximo challenge Que você quer ver aqui no canal, né não, irmão? Aham Vai lá e segue o maninho no Insta Que vai estar aparecendo aqui na tela Se inscreve no canal E esse é uma maninha Ou um maninho E agora, vamos pro vídeo Pessoal, ó, vamos agora tirar Joaquim Po pra ver quem começa rodando a roleta, né? Joaquim Po Joaquim Po Antes de você rodar a roleta Eu quero que você fale Dois ingredientes que você mais quer Ah, o que eu posso falar mesmo? Pode Cadê? O brigadeiro Ah, o brigadeiro Isso aqui e o outro E aquele outro Como é que se fala? Batom? Não, batom não, é O que, maninho? Aquele negocinho assim O esfarela... O meu nome Eu esqueci o novo lado É, brigadinho Granulado, isso Granulado de brigadeiro Eu quero Galera, a mesa foi higienizada, tá? Isso Acho que você saiu na mesa Mas a mesa foi toda higienizada Gente, eu quero Bisório E... M&M Natalino Tá bom, você começa Vai, Ria Posso ir? Pode Pegue um doce Não, vou pegar um doce Vai, maninho Não Ah, não, dá um ok aqui Não Calma aí Não, calma aí Pegue um doce Não, vou pegar um salgado Não tem salgado Não tem salgado? Não tem salgado Pizza doce Eu sei Meu Deus Pegue um doce Não Ai, Ria Agora que eu percebi O que é o número 5, mamis? Ah, começou bem Ai, meu Deus Cat 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 Pega o de baixo, Ria Não pega o do número Eu vou pegar Meu Deus, gente Ele começou tão bem Joga Quer que eu abra pra você? Eu vou abrir o outro Isso Joga mesmo na minha cara Que você pegou um belo de um Kit Kat Não tô jogando Comenta aí, gente Quem gosta de Kit Kat? Você gosta, mamis? Gosto Adoro Aqui, irmão Eu abro Gente, olha só Olha só o que eu vou fazer Eu vou fazer assim, ó Em volta Vou deixar bem Gureca Deixa eu ver Será como é que isso faz? Pode ir na Lohana, eu acho Eu posso rodar a roleta? Pode Eu acho que eu vou demorar aqui Pra fazer o ciclo Gente, agora eu vou rodar Amém Eu tô com medo Meu Deus E eu peguei O número 6 Que é, mamis? Atom Eu vou pegar isso aqui, gente Peraí Tem um abre aqui Gente, eu já tirei o plástico De dois batons E eu vou fazer aqui Uma coisa gourmet, entendeu? Eu quero ver qual é a cor É branco? Tu escolheu o branco? Tem gourmet Pra dar uma crocrância, né? Na pizza doce Gente Lembrando A gente lavou as mãos Pra mexer nesse É, exatamente Vai, irmão Só a vez de rodar a roleta Tem que ter que quebrar também Pode rodar, profissão Caraca Que barulho Eu tô acordando Acordei, acordei Acordei Tô de boa aqui Acordei 6 7 7 É o que? 7 Gente, o que é o número 7? Gente Não M, M, Lata 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 Lino Gente, eu queria muito Eu posso colocar por dentro aqui, gente? Pode colocar aqui por dentro? Pode? Pronto Mãe, pode colocar aqui por dentro? Ai, que lindo Meu Deus Eu já sei o que eu vou fazer, ó Dingo Acabou o papel E agora? Acabou o papel Não faz mal Aquelas Opa, peraí, maninho É melhor ir no dela Porque isso aqui vai demorar muito Então Agora eu vou rodar essa roleta E vou pegar a Nutella Ou beijinho Ou brigadeiro Não vai pegar a Nutella Nem beijinho Nem brigadeiro Você vai pegar o que? M, M Você vai pegar a M Ah, gente Não é possível O que? Caiu 6 de novo O que eu faço, gente? Eu rodo de novo? O próximo Da direita Então é o 5 Então é Kit Kat Parabéns Kit Kat Agora eu tô feliz, gente Eu tô muito feliz E a minha mão tá grudenta Eu vou fazer uma coisa muito bonita Eu tô fazendo aqui bem natalina Olha só como eu tô dando inveja O do Rian Eu vou fazer também um círculo, né, gente? Agora eu vou fazer um maninho Vai, irmão Olha só minha pica Vai, Rian Vai, Rian Vai, Rian Já foi Ai, meu Deus O que é isso? 12 Não 12 12 O que é o número 12? É o que eu mais queria Ai, gente Eu tô muito chateada Eu vou pegar 2, né, gente? Deixa eu abrir pra você 2 É, mãe 2 Gente, não é melhor colocar 1, não? Não 2, é claro É, né? É muito grande 2 É por causa... Não é por causa que eu quero fazer a volta, entendeu? Nossa, a pica do Rian tá tão bonita Mas onde é que você vai colocar a pasta? Ah, eu tô colocando... Ah, eu vou colocar aqui no meio E você, antes de você colocar a pasta? Vou rodar, hein, gente Torçam pra eu pegar Beijinho, brigadeiro ou Nutella Vai, mãe Vai, Lohan e Nê Sozinha aquelas, né, Rian Lembrando que vocês só vão rodar 8 vezes cada um Já foram quantas? Já foram... É, Kit Kat Foram só 3 vezes Não Eu peguei o número 15 Foram 4, agora você foi 4, olha lá Hum, eu peguei o número 15, o que é, mamis? 15 Granulado Ah, não, véi Ah, não, dá pra mim Mãe, tem que usar agora Essa é a terceira rodada Pode usar no final o granulado? Não, tem que ser agora Essa é a terceira rodada Pronto, gente Acabei Mas tá sem a massa, né, mãe? Gente, olha só Vai, Rian A minha tá muito decorativa de Natal Eu tô feliz, eu tô muito feliz Gente, eu quero muito besório, meu Deus Nutella, Nutella, Nutella Não, Silvio, não Ah, mentira Isso, 6 6 é o quê? Batom Batom Você quer qual? O que eu peguei ou o outro? Eu quero o outro O outro? Que você não pegou Toma Deixa eu abrir Agora eu vou partir A pizza do meu irmão tá muito gostosa, gente Olha isso E tá Natalina com esses M&M's Não, gente Tá gostosa porque tem chocolate que eu gosto Tem bisório Então deve tá uma delícia Agora é a minha vez Eu preciso pegar alguma coisa pra colocar tipo de recheio Então vamos lá É a quarta rodada 1, 2, 3 e já Não, é a quarta ou é a quinta agora? A quarta, a quarta, a quarta Por favor Por favor, roleta maravilhosa Me dê coisa boa Me dê coisa boa também Eu tô com medo, gente O que que é o 13? Leite moça Eu peguei O creme que eu tanto queria, gente Tá bom Eu não queria véio e leite moça Mas já é um começo, né? A M&M's vai cortar pra mim Olha como tá ficando A do meu irmão, gente Super gourmet Vamos lá Gente, eu vou querer essa Gente, que coisa linda, gostosa Eu acho que eu vou precisar de uma culé, né? Não, Rony, não precisa Não? Só ir jogando? Mas é muito Cuidado, controla Eu acho que já tá bom É uma coisa exativa É, vai ficar tipo Ai, muito doce Agora é sua vez Vai, Rian Como que eu vou Tipo Quinta rodada? Você colocou Nossa De novo Caiu o batom Pega o próximo da direita? Vou dar a esquerda Da direita Então é o número 5 Não É o que? O número 5 Granulado? Eu já peguei Granulado Não Não é granulado? É 15? Vê se isso aqui é o 5 Então, pessoal O número 5 Era Kit Kat Acabou Então a gente vai de novo Pro número à direita Que é o 8 Ah, não Meu MM preferido É o MM preferido Da minha vida toda Sério? Ai Tem um pouco mais Do MM Ih, não abriu ainda Peraí, deixa eu usar a tesoura Só um minuto Vai, irmão Abriu de novo Abriu sim, ó Abriu Me dá um Gente, é o melhor MM da vida Vai, Rion Vai, Rion Vai, Rion Vai, Rion Foi? Então agora é minha vez Sorte Quinta rodada, gente Por favor Eu quero coisas gostos Bensório Doze Não vai ir doze Não, eu queria pegar o que O que? Número 1 É chantilly? É chantilly Gente, lembrando que o chantilly É pro final Quando a pizza estiver pronta Mas eu peguei chantilly Yeah Agora eu vou pegar Brigadeiro 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 Não te pedi nada Brigadeiro Brigadeiro Por favor Não, não, não Brigadeiro Brigadeiro Ó, o número 15 você queria muito Brigadeiro Granulado Ah não, é granulado Não, não, eu sabia que era granulado Tá falando errado Oh, tá furadinho, irmão Tá furado É a emoção, né, Rio? Vamos fazer gourmet assim, ó Calma, né, Bri, Bri Ó, gourmet Isso aqui é gourmet, tá, gente Vamos colocar aqui nos cantinhos Isso aqui é o que, Rio? Gourmet Meu Deus Olha a vontade que ele tava de comer granulado, gente Agora é minha vez É a sexta rodada Por favor Me dê, beisório Doze Não vai ser o doze Eu quero um O que é mais é chantilly Um é chantilly Eu já peguei Então o número A Direita Dezesseis O que é dezesseis? Ah, não Por quê? Tela Gente, eu consegui abrir a Nutella E eu vou fazer agora assim Vai ficar gourmet, sabe por quê, irmão? Eu vou fazer assim, ó Faz bolotinhas do lado aí Isso Vai ficar bem bonito Eu vou pegar Eu vou fazer assim Oh my god Vou fazer uma fileirinha, então Ó, gente Aqui E aqui E aqui Que delícia Agora é sua vez, Rian A sua sexta rodada Dezesseis De... Não, é a sétima É a sétima É a sétima Não, tô falando que eu quero pegar o dezesseis Ah, tá Um O que é dois? Um Chantilly 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 Bate Yeah Gente, o Chantilly é no final, tá? Então agora é a minha vez de rodar E eu quero uma coisa muito gostosa Eu quero Binsório Minha sétima rodada Binsório Vai, Lohayne Vai, Lohayne Vai, Lohayne Lohayne, por favor Porque você não pegou o número doze Aquelas, né? Três 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 Fini 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 Cadê a tesoura? Aqui Eu tô muito feliz, gente Ó Tá ficando incrível Olha que gostosura Que linda Gostosura, travessura Doces ou travessuras, baby? Travessura Ah, é? Doce Aquelas Olha como que tá linda, colorida Bem amamentada Não É a última rodada Não 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 Eu não peguei o que eu queria Eu também não E a sua última rodada Você tá pronto? Eu tô pronto Então manda ver Cinco Cinco é o quê? Cinco acabou Esquete Então Oito já Oito ele já pegou Então Roda de novo Roda de novo? Roda de novo Roda mais uma vez, irmão Tá bom Vai, Rian Vai, Rian Vai, Rian Vai O que é o número 4? O que é o número 4? Brigadeiro Brigadeiro Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro Consegui Vou abrir pra você, irmão Brincadeiro 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 Tá feliz, Maninho? Brincadeiro Eu peguei Brincadeiro Brincadeiro Nossa senhora Misericórdia Olha isso A colher, irmão Vai a maçã de antelão Olha Magazine Vai ornamentando Bem Que nem o Rony fez com a Nutella Um pouquinho de cada Eu vou Eu vou Três bolotinhas Gente Que coisa gostosa Gente, eu tô com medo É minha última rodada E eu ainda não peguei Bins Oreo Por favor Bins Oreo Ou o M&M Natalino Ou o M&M Natalino Ou o M&M Natalino Bins Oreo Bins Oreo Bins Oreo Bins Oreo Bins Oreo Bins Oreo Ah, pegou Pegou O que é? Pegou Pegou Aqui pra você Eu posso escolher Binsinho Vai Ok Pessoal Agora tá na melhor hora A hora do ingrediente extra Com o Rony Ria Oliveira E Mami Quem escolhe É a maravilhosa E linda E perfeita Mami Ixi I love you baby Só nessa hora Que eu sou perfeita Todas as horas do mundo Mami Então, vamos lá Como a base do Rian Tá um pouquinho seca Eu vou ser boazinha Tá, Rian Eu escolho A leite moça Cara, a desenha é muito boa Eeeee Agora eu vou colocar A leite moça Devagar No meu Gente Olha só Não, peraí Não tem troque de pizza Não? Eu quero troque de pizza Pra ficar com o do maninho E pra mim, mami Como eu sou uma mãe boazinha Uma mãe lindinha Acabaram de dizer isso Então eu estou acreditando Tá, galera? Eu vou escolher o M&M de Amento 1 Porque eu sei que a Lohane É fã número 1 Gente, meu M&M preferido É o melhor do mundo E ainda vai enfeitar a minha pizza Bem gourmet, tá vendo? Aí, ó A gente só ataca as pelotas Isso aqui parece um reino Então ele estava assim Tipo assim Eu tenho a coroa Prontinho Pessoal Agora a gente vai colocar a pizza No forno E a gente já volta com vocês Pra colocar chantilly Yeah 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 Tchau! Pessoal, as pizzas ficaram muito lindas. Olha isso, não dá vontade de comer. Olha isso, gente. Depois que saiu do forno, parece que ficou mais bonita ainda. Né, irmão? Lembrando que vocês que vão botar na pizza vencedora. Gente, olha só que legal. Ficou derretido. Olha só. Muito legal. Então, comenta aí embaixo qual é a sua pizza preferida em questão de beleza, né? Porque vocês, infelizmente, não vão poder comer a pizza. Mas a Mamis vai e vai dar a opinião dela, né, Mamis? Mas antes... Chantilinho. Posso ter opinião? Não, você então. Eu vou fazer um negócio bem legal. Vou fazer um negócio bem legal. Um sorrisinho, um marizinho, um molhinho e outro nico. Ficou muito bonito. Mãe, olha só. Você vai ser a primeira a experimentar a nossa pizza. Antes do que a gente. Pode ser, Mamis? Então eu vou cortar aqui a minha pra você. Estou ansiosa. Tá ansiosa, mãe? Muito. Mas você gostou, né? Achou bonita as duas. Tá linda a ornamentação. Achei linda. Pessoal, nós vamos cortar a pizza e já voltamos com vocês. Uhum. E agora, com participação especial no restaurante Irmãos Oliveira, Ana Oliveira. Gente, nós já cortamos a pizza aqui pra minha mamis. E agora, toda sua, experimente. Diga qual está mais gostosa. E é isso aí. Depois a gente vai comer, tá, gente? Depois que a mamis pegar o pedaço dela. Essa daqui é da Lohoyne? Isso. Minha pizza. Minha pizza. Vai estar muito grande. Vai, mamis! Vai, mamis! Gente, ela tá experimentando. Estou com medo. Tá boa? Hum, galerinha. Peraí, gente, que ela tá mastigando, ó. Hum, delícia essa pizza. E aí, mamis? Uma delícia. Muito gostosa. E esse amendoim é um detalhe, assim, épico, sabe? Viu, gente? A amendoim é maravilhosa. Então, agora, a melhor pizza. A mais bonita. Tã, 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 tã. Fala experimentado, maninho. Gente, olha só. Mas sabe que eu fiquei triste? Por causa que ela não vai comer essa parte aqui. O MM1. Kit Kat. É. Só você colocar aqui em cima. Vai, coloca. Ah, vou colocar aqui em cima, então. Meu Deus, tá muito derretido. Pode, pode colocar. Vamos ver aqui a degustação da minha mãe. Hum. Gente, que delícia. Agora eu vou comer, ó. Tã, 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 tã. Que delícia. E aí, mamis? Qual pizza tá mais gostosa? Minha ou a do maninho? Gente, eu amo vocês iguais. É. Ô, tá fazendo média? Tá fazendo média? E aí, mamis? Mais... Mas... Tá, tã, 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 tã. Eeey! E aí? Mas a sua tá uma delícia. Vai ficar fo्呼ikes? Então for a sua que eu vou provar a minha. Tá bom... Não. A minha pixel tá muito boa Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o teu like E comenta aí Se você quer mais vídeos assim Até o próximo vídeo Beijos E aí